É um erro bobo, mas pode causar danos aí pro câmbio do seu veículo. Um dia desse a gente fez errado e um dos nossos seguidores aqui no canal até puxou a nossa orelha, porque a gente também erra, né Fabi? Com certeza. Então hoje a gente vem aqui mostrar o certo pra vocês conferirem. Isso aí. Quer ver o que acontece de errado aí? Vamos mostrar o errado e o certo. Preparado? Vem com a gente. Fala galera bonita do canal Leg Trânsito. Salve galerinha, Ronaldo e Fabi de novo com você. Olha, antes de mostrar aqui o conteúdo, eu tenho um presente pra você. Se você ainda vai fazer a prova teórica aqui na descrição e também fixado no comentário principal aqui em cima, eu vou deixar um manual com 40 provas pra você treinar. As questões foram retiradas dos bancos de dados dos DETRANS do Brasil inteiro, então independentemente de qual estado você seja, as questões vão te ajudar. Tá aqui embaixo. Só clicar e baixar, é de graça, é pra você. Bora então, Fabi? Vamos colocar esse carro em movimento aqui? Nós vamos mostrar logo aqui na frente o procedimento que a gente fez errado um dia desse, a maioria das pessoas fazem errado e não pode, né? Porque danifica realmente o veículo. Um dos nossos seguidores viu, até chamou nossa atenção, se não realmente tá certo. Um não, um monte, né? É, tá certo. Então vamos mostrar o certo aqui. É o seguinte, a gente tá num veículo de câmbio CVT. É um automático que não tem engrenagens, né? A gente não vai entrar no detalhe aqui agora não. É um câmbio automático. Aí faz uma paradinha aqui mesmo, nessa sombra. Tá bom, beleza. Aí o que acontece? Imagina que a gente quer estacionar o carro aqui agora. Quer estacionar e quer sair. Então o procedimento incorreto, que foi o que a Fabiana fez naquela aula, naquele vídeo, e o pessoal viu e falou, é o seguinte. A primeira coisa que a Fabiana fez foi colocar o carro no P de parking, que é de estacionamento. Viram lá? Quando ela faz isso, o peso do veículo, porque ele tá numa meia decidinha, mesmo que fosse num lugar plano, um minimozinho, o carro acaba soltando ali o peso em cima do câmbio e aquilo é que segura o carro. Aí o que é que é o errado? Tirou o pé do freio, por exemplo? Puxei o freio. Você viu? Tirou o pé do freio? Ah lá, ele soltou o peso todo em cima do câmbio. Esse carro tá preso só com o câmbio. Aí depois foi, puxou o freio de mão. Ficou até duro o freio de mão. Tá estacionado. Aí foi, desligou o carro. Desliguei. Pronto. Aí saiu do carro, coisa e tal. Esse procedimento é incorreto, porque o peso do veículo fica sobre o câmbio, né Fabi? Exatamente. Você viu? A hora que a Fabiana tirou o pé do freio, o carro desceu, ele segurou, ele tá todo preso em cima do câmbio. É, ele travou como se ele tivesse travado em cima da marcha, apesar desse carro não ter marcha, como se ele tivesse travado em cima de uma marcha. É, foi o câmbio que segurou. Tá segurando ele aqui, não é o freio de mão. E isso é errado. O que tem que segurar o carro é o freio de mão. Então agora a Fabiana vai ligar esse carro. Na hora que ela tentar tirar aqui do pé, que é pra começar a dirigir, você vai ver que vai ficar duro, perigoso. Dá até um estalo no câmbio aqui, quer ver? Vai lá, Fabi. Ligou. Então vamos lá. Aí você vai soltar o freio de mão, naturalmente, igual faz, né? Tenta tirar lá do pé, ó. Ó. Fez um barulhão. Fez um barulhão. Ficou duro, ela puxou. Esse barulhão é que danifica o seu veículo. Essa danificadazinha que deu aqui vai pra conta do nosso público aqui, tá? Que a gente tá fazendo pra mostrar. Claro que quanto mais íngreme for a descida ou a subida onde você deixar o carro, maior vai ser a força, o peso sobre o câmbio, maior vai ser o estalo aqui e o estrago também, né? Agora, Fabi, deixa ele descer um pouquinho. Imagina aqui que a gente... Só um metro, um metro. Nem sair, não. Um metro. Aí tá bom, pronto. Imagina que a gente saiu, deu uma volta, parou aqui de novo. Então, acabou de parar aqui, o procedimento correto é o seguinte. Primeira coisa, coloca no N, N de neutro. Pronto. O carro tá solto, não tem motor empurrando ele pra frente, nem nada. Agora vai puxar o freio de mão com força, que é pra o freio de mão somente segurar o carro. Quer ver se solta o freio lá? Vamos ver se esse freio de mão tá segurando. Tá segurando total, o carro não desceu. Agora sim, a Fabi vai pisar no freio de novo, né? Porque se não ele não mudar a marcha aqui, colocar no P de parking, estacionamento, e pronto. Pode desligar o carro naturalmente. Esse é o procedimento correto. Vão testar agora pra ver se vai dar aquele estalo, pra ver se vai ficar macio na hora de tirar. Então vai lá, Fabi. Liga o carro de novo. Vai lá. Cadê o estalo? Nenhum. Zero, zero, zero. E a alavanca fica macia também, porque quando você deixa o peso dele no P, na hora que você traz, a alavanca tá dura. Agora ela tava macinha. Pegou aí? Sempre o freio de mão primeiro, depois você vai colocar no P. É um errinho bobo, mas que danifica o veículo. Um câmbio desse é caríssimo. Se precisar fazer uma manutenção aqui, haja fígado, né? O concessionário vai ficar com o seu fígado lá. E a gente tem sim que se policiar, porque até quando a gente sabe qual é o certo, a gente acaba fazendo errado no automatismo. Principalmente quem dirige carro com câmbio manual e pega um CVT, né? Apesar de que no manual também isso acontece. Só que no manual não tem problema o peso se apoiar sobre a marcha ali, até porque a marcha tá ali pra auxiliar também naquele caso. Mas no automático, no CVT, principalmente não faz não, porque o preju é certo. Gostou da dica? Então compartilha aí com seus amigos aí. É, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você faz isso no dia a dia, quem tem carro aí com câmbio automático, qual é o seu finalizar na marcha? Deixa aqui embaixo nos comentários também. Beijo do gordo pra você. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera.